Lembre-se, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias de Deus. Assista agora, Reflexões das Águias. Paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. Eu quero fazer algumas reflexões sobre jejum, para que nós possamos compreender bem o que o profeta William Brana falou sobre isto e como deve ser feito um jejum. Mas neste vídeo de introdução, eu quero deixar aquela passagem para a gente compreender melhor. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. É certo que Jesus disse assim, ele nunca perguntou se você entendeu. Ele perguntava assim, você creu? Porque o crer é a chave para você ter a vitória. Mas, quando você conhece algo, então você começa a fazer aquilo de forma correta. Veja só, quando Jesus disse para os discípulos assim, quando os discípulos perguntaram para Jesus e disseram assim, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar este demônio? Jesus diz, esta casta só se expulsa com jejum e oração. Ou com oração e jejum. Bom, se pegássemos aí e não analisássemos o original, então ficaremos pensando desta forma. Mas o original diz, consultando o original, que o William Brana consultava várias vezes o original, o original diz, esta casta só se expulsa com a tefilar e a abstinência. Preste atenção, o que é a tefilar? A tefilar é uma oração que parte diretamente do seu coração, não é qualquer tipo de oração. A tefilar é quando o homem é capaz de se apegar a Deus. Se apegar a Deus. A abstinência é a abstinência de tudo, não é só de comida. É a abstinência de tudo aquilo que é contrário a Deus, que é contrário a sua palavra. Então esta casta, esta raça de demônios, só se expulsa com a tefilar, quando você está apegado a Deus, quando você tem um apego a Deus, e a sua oração parte do coração. E quando você se abstém de qualquer coisa que desagrada a Deus, se abstém das coisas do mundo. As pessoas têm uma concepção errada do que é jejum. Acham que jejum é só parar de comer. Estão totalmente enganados. O William Brana nunca ensinou isto. Nós vamos, ao longo destas reflexões, mostrar o que significa a palavra jejum. O que quer dizer jejum? Então, você pega e consulta o original e vê. Esta casta só se expulsa. Repetindo para você entender. Com jejum e oração, com a tefilar, nem toda oração é a tefilar, e abstinência. E nem todo jejum que as pessoas fazem é abstinência. Então, é preciso o que Jesus estava dizendo. Esta casta você só expulsa se você estiver consagrado, se você se abster de tudo aquilo que é contrário à palavra, e se você se apegar a Deus. com a tefilar. Que Deus te abençoe e te ajude a compreender. Xalô. Acabamos de apresentar Reflexões das Águias. Entre em contato conosco 83 981 251962. Estamos à sua inteira disposição. E aí